Donzelo, espagueteria, só aqui você encontra 78 tipos de molho. Além do espaguete, tem muito mais, né, Zacar? Tem, nós temos o filé parmejano, a berigela parmejana, risoto, nhoque, lasanha, porpetone. Quer dizer, você tem uma variedade bastante grande aqui na Donzelo. Mas agora, Donzelo, espagueteria está com uma novidade, né? São várias, na verdade. Primeiro que, além do espaguete grano duro, que já é o tradicional, nós temos o integral. E agora nós introduzimos também a massa sem glúten. Essa é uma novidade. E a outra é que nós agora estamos abrindo aos domingos para almoço. Então agora, aqui é climatizado, você pode vir no almoço aos domingos que nós estamos servindo. Toda a família reunida, então, vem almoçar aqui na espagueteria? Sim, e com a rolha fria. Você pode trazer o teu vinho, que nós não compramos lá do carroso. Isso também aos domingos, né? Aos domingos também. Onde fica, então, a espagueteria? Na Rua Saldanha Marinho, 3920, e o telefone é 3364-3639. Donzelo Espagueteria Sabor e Qualidade é aqui.